Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, este é o canal Games de PC Vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Futebol Life de 2024 Vamos falar dos estádios aqui, porque que eu estou trazendo esse vídeo aqui Para mostrar aqui para vocês como é que está lá o estádio no Futebol Life de 2024 E especialmente para o Campeonato Brasileiro da 1ª e 2ª Divisão Esse pack aqui vai estar com todos os estádios da 1ª e 2ª Divisão Só uma observação aqui, acho que deve estar faltando uns 3 times ou 4 times que não vai ter estádio Eu não consegui converter, quase que estava dando erro no gramado, estava ficando branco, cheio de mancha Aí eu não coloquei, resolvi tirar, eu não lembro o nome dos times Não sei se é o ABC, se é o Bragantino, eu não lembro agora o nome do time São 3 times que não tem estádio, são muitos estádios e não lembro qual que é Porque são muitos times e estão de cabeça agora nem Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui porque o Futebol Life de 2023 Ele funciona beleza, esse pack aqui que a gente está jogando o Futebol Life de 2023 Só que não está atualizando mais, então a partir de agora é o Futebol Life de 2024 E eu fui jogar aqui a Master League e comecei a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro E depois que eu passei a Série A E apareciam os estádios bugados, uns com os gramados todos brancos, outros todos Tipo estranho né, cara, eu falei, cara, isso aqui está alguma coisa errada Aí eu peguei e configurei de novo os estádios, consegui arrumar a maioria deles Esse pack aqui contém a primeira e a segunda divisão Então a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Somente do Campeonato Brasileiro, não tem os outros estádios e os outros times Vou fazer esse pack aqui só para arrumar do Campeonato Brasileiro que a galera joga mais do Brasil Que o pessoal joga mais do Brasil E lembrando também que o pessoal reclama do Futebol Life aqui O pessoal da Smokepatch Eles são muito ligados para o pessoal da Europa Eles ligam mais para o pessoal do Futebol, eles fazem mais atualização europeia do que aqui na América Aqui no caso o Brasil Muita gente reclamando aí que eles não atualizam o uniforme, não atualizam as equipes Realmente a gente não pode fazer muita coisa Eles atualizam o que pode, lembrando que esse jogo, o patch aqui Ele é gratuito, então a gente não pode cobrar muito deles porque a coisa já é grátis Então a gente tem só que agradecer que tem esse futebol Porque eu já vi um monte de patch aí, mods, enfim Para o futebol, o patch 2021, só que são todos pagos Tem muitos patch aí, enfim, são muitos bons Até melhor do que isso aqui, mil vezes Só que você tem que pagar, né cara? R$30, R$50, R$80, já vi até de R$100 Então esse aqui não, o Futebol Life 2004 é de graça Então você não precisa pagar para isso, né? Mas vamos lá então Eu estava jogando a Master League, de repente Vi uns estádios bugados aqui Falei, o que está acontecendo? Que funciona, né? O pessoal da Smokepad falou que os estádios funcionam normal no Futebol Life 2024 Só que eu vi que está bugado Aí comecei a jogar a Master League da primeira e a segunda divisão ali Do método brasileiro E começou a bugar E eu vou deixar aqui na descrição o link para você fazer o download Lembrando que se você não está conseguindo fazer o download Pelo link aqui Tem encurtador de link Eu vou deixar na descrição aqui O link para você que não sabe fazer o download do arquivo Como que faz para fazer o download Tem gente que não entende como é que faz, né? É só clicar lá no link lá e esperar a contagem lá Enfim, eu vou deixar na descrição aqui O tutorial de como você baixar os links aqui Faça isso aí para o YouTube não Não deletar o arquivo Enfim, é cheio de regra o arquivo O YouTube aqui E aí é complicado, cara Então dá até para colocar o link aqui direto Mas por conta de Não só direitos do YouTube É que o YouTube enche o saco, cara A regra do YouTube agora mudou muito E se você colocar muito link direto do arquivo Ele pode bloquear o vídeo, enfim Por conta disso O encurtador de link Ele serve para isso aí, beleza? Mas vou deixar na descrição aqui o link O tutorial para você baixar aí Que é uma coisa chata E realmente é chata Mas vale a pena Outra coisa também O link aqui que eu vou deixar aqui Para você fazer o download É só um arquivo só Só que são 9 GB 9 GB, se não me engano Então são 9 GB É entre 9 e 10 GB É menos de 10 GB É 8 ou 9 GB e pouquinho Por que eu estou dizendo isso? Porque o arquivo é grande Então se você for baixar ele Com a internet fraquinho Ele vai demorar muito Vamos lá então Nossa, estou com a minha garganta bem ruim É só eu começar a gravar vídeo Que minha garganta fica desse jeito Mas enfim, vamos lá Deixa eu explicar aqui Aqui está do lado esquerdo Onde está o jogo instalado Onde eu estou passando o mouse Está o jogo instalado Aqui é o mod O mod é o pack dos estádios Aqui é o pack dos estádios São 9 GB e 367 MB Ele é bem grande Porque são da primeira e da segunda divisão Então por isso que ele é grande desse jeito Não é só a primeira divisão ou segunda É da primeira e da segunda divisão O pack dos estádios brasileiros Vamos lá então Você entra aqui Onde está o jogo que está instalado Do Futebol Life 2024 Você entra aqui em Sidewaters Presta atenção Antes de eu começar aqui A explicar o tutorial Eu vi muita gente Mandando mensagem para mim No Zap Enfim No Face Um monte de Que não está conseguindo Instalar os estádios Não está conseguindo instalar isso Cara O que eu posso fazer pessoal É só ajudar aqui pelo vídeo Não adianta você mandar mensagem Para mim Não é que eu não posso fazer nada Porque tipo assim O cara fala assim O meu estádio aqui não está pegando O que você me ajuda Eu não posso fazer nada Porque tipo assim Você olha o vídeo aqui Se não deu certo Infelizmente não tem o que fazer Porque eu faço aqui Dá certo Roda de boa E é assim mesmo Agora se não deu certo para você O que você tem que fazer Você tem que olhar o vídeo de novo Olhar com cuidado Aí você vai analisando Olha devagar Presta atenção Nas pastas Não tem erro Se você fazer Igual o que eu estou fazendo aqui O jogo vai rodar excelente Até porque Todos os estádios Eu faço Eu testo primeiro Eu faço Testo todos os estádios Mas depois eu vou fazer Lançar o pack Aqui para vocês Porque se não Vou lançar uma coisa bugada Não tem muita serventia Mas então é isso aí Você entra aqui na pasta O jogo está instalado Aqui em SideWords Eu entrei aqui SideWords Está aqui SideWords Está aqui Contente Aí aqui está As pastas dos estádios Está aqui Estádios O que você vai fazer Você clica aqui Para entrar Aqui Vai estar todos Clicou nos estádios Vai estar todas essas pastinhas Que estão os estádios O meu já tem muito aqui Porque eu tenho todos os parques De todos os campeonatos Então está esse monte aqui O teu Provavelmente vai estar pouco Vai estar só com alguns estádios Aqui É Anfield Enfim Alguns dos estádios aqui Você vai fazer o download do arquivo Que são 9 GB e pouquinho É isso aqui Vai extrair ele Vai ficar aqui Estádio Estádio Parques brasileiro Vai aparecer isso aqui Mas antes de sair Você vai extrair ela aqui Vai estar com essa pasta amarela Você entra aqui Vai estar aqui todos os estádios Do camarada brasileiro Da série A e B Mas antes de você fazer o próximo passo Aqui Você vai ter que clicar aqui Nessa pasta Lá embaixo Vai estar aqui Mapa times Que é esse bloco de notas Você clica aqui Vai abrir aqui Um monte de letras O que você vai fazer Você vai copiar isso aqui Você vai selecionar Tudo isso aqui Todos isso aqui Copiar aqui Copiar Aí você copiou tudo Esse texto aqui Aí você fecha aqui Aí você entra aqui Onde está o jogo Está instalado Aqui na pasta Estádio do jogo Você vai lá embaixo Presta atenção Você vai no estádios Aqui Na pasta Que você entrou Estádio onde está o jogo E vai lá embaixo Vai com o mouse Até lá embaixo Aí vai estar aqui Mapa times Aqui também O que você vai fazer Você entra Clica aqui Vai abrir Esse bloco de notas Aí Abre com o bloco de notas Aí vai estar aqui Pré-instalado Estádio Vai estar alguns Estádios aqui O que você vai fazer Você vai descer aqui Para baixo Até a última aba Que tem um espaço O meu que tem bastante Porque tem muito estádio Tem essa aba aqui Chegou aqui Pronto Chegou aqui O que você vai fazer aqui Você vai copiar Embaixo desse aqui Copiou aqui Colou Pronto Ele vai estar com os estádios Com todos os nomes Do estádio Igual está aqui Todos os estádios Que estão aqui Porque eu copiei Aqui lá E colei aqui Entendeu Então você copia E cola aqui No bloco de notas Aí copiou Fechou Salvou Agora você vai passar Os estádios Agora é a parte Mais fácil Que tem Aqui dentro Dessa partinha Que você editou Que está Essa partinha Aqui O que você vai fazer Essa parte Que você extraiu Você entra Aqui dentro Dela Você só não copia Essa pasta Aqui Você não copia Se você quiser Deletar ela Apertar Delete Aqui Ela vai Sumiu Aí você seleciona Só essas Pastinhas Amarelas Aqui Todas Essas Pastinhas Aqui Todas Vai até Lá em cima Copia Todas Essas Pastas Aqui Seleciona Todas E copia Ou arrasta Para cá Ou cola Para cá Copia E cola Para cá Ele vai Mais substituir Todos os arquivos Aqui Igual o meu Já está Aqui Todos aqui Aqui tem Aflitos Desse lado Aqui tem Aflitos Aqui também Tem Aflitos Já copiei Alfredo Jacone Copiei Arena Da Baixada Se ele mandar Substituir Você substitui Porque tem Uma partinha Do Comum Cadê ela Aqui Comum Vai substituir Essa Essa aqui Esse aqui É o Comum É do Corinthians Maracanã Morumbi O Irmão Caldeira Que é do Santos E o Do Escorpião Que é os gramados Lembrando também Que aqui Vai estar com Todos os gramados Os do Eu editei É Para Para você Melhorar mais Os gramados Que tem o mod Do Futebol Life 2023 Que você pode Instalar nele Também É Que é o mod De HD Nos gramados Então O meu Que já está Instalado Mas isso aqui É para Outro tipo De vídeo Que você Procura aí No canal Que tem vídeo Falando Sobre esse mod Aqui pronto Você fez Esse procedimento Aqui Agora lembrando Que você Depois que você Fez esse procedimento Você tem que Entrar lá O jogo está instalado Você volta aqui Para trás Toda vez Que você For jogar O Futebol Life 2024 Você vai ter Que entrar Nessa pasta Aqui Cider Adams E clicar Aqui em Cider Ele vai abrir Uma chavinha Você deixa Minimizado Aí você Volta Para cá E pronto Pode iniciar O jogo E aí Você pode Iniciar O jogo Bacana Que não Vai ter Problema Então Está aí Pessoal Essa foi Uma atualização Dos estádios Um parque Dos estádios Da série A e B Do campeonato Brasileiro Então Espero que vocês Tenham entendido Se você Não entendeu Ou está dando Um erro Não adianta Você vir Procurar Não é que Eu quero ajudar Tem gente Vai falar Você não Quer ajudar Não Eu até Ajudo Só que O problema É que você Tem que Prestar atenção No vídeo E se você Fez o mesmo Procedimento Que eu fiz Deu erro Eu não posso Fazer nada Porque O que eu posso Ajudar É fazendo Tutorial Aqui no vídeo Para colocar Para vocês Baixarem Se não Deu Certo Infelizmente Eu não posso Fazer nada É Como eu falei Você tem que Analisar o vídeo Certinho Colocou lá Arrastou as pastinhas Editou os blocos De nota Fez tudo isso O jogo Vai rodar É bacana Se não rodar E der algum erro O que eu Conselho Você fazer É reinstalar O jogo De novo E fazer Esse mesmo Processo É chato É demorado Mas enfim Não tem outra Solução O que eu posso Dizer O cara Falar O meu gramado Aqui está Branco O que você pode Fazer Não posso Fazer nada Já está Configurado Aqui Esse Paca Já está Consertado Já está Arrumado Enfim Não sei se vocês Querem Me entendem Desse lado Beleza Mas é isso Pessoal Quero agradecer A todos Que gostam Do futebol Life 24 E o pessoal Que gosta Do meu canal E infelizmente Eu tinha uma Abandonada No canal Porque eu Não estou Muito animado E eu fiz Esse Paca Aqui ainda No sacrifício Porque Minha animação E enfim Problemas pessoais É isso aí Meu PC Também não está Muito bom Aqui Vou ter que Mandar arrumar Ele de novo Porque ele está Com problema Aqui Mas enfim Eu quero agradecer Você que está Aí no nosso canal E aí Baixa aí Os mods Do futebol Life 24 Então é isso aí Um abraço A todos Qualquer coisa Deixe nos comentários Alguma dúvida Não mande mensagem Para mim No zap Ou no facebook Porque Se for dúvida Entre o jogo Eu respondo Mas se for dúvida Para consertar Alguma coisa no jogo Eu não posso fazer nada Porque Se você quer consertar Alguma coisa no jogo Entra lá No pessoal Da smoke patch Vou deixar na descrição O site deles E lá eles vão verificar O que está acontecendo Se você mandar Um feedback Lá para eles Eles são É Tem que escrever em inglês Você coloca o tradutor Aí no google E manda para eles lá Que eles vão te responder Lá no site deles Pode ser qualquer publicação Lá que eles vão te responder Ou manda um e-mail Para eles Vocês que Vem o melhor caminho Lá Faz um feedback Lá para eles É mais fácil Eles consertar Esses erros Do que eu Porque esses mods Que são mods De outros De terceiros Então Não sei nem quem é o dono Desses mods A gente pega na internet Aqui E eu só faço Conversão dos estádios E dos gramados Isso aí que eu faço É Mas a edição do estádio Em si Não é meu Eu só Converto eles E faço a edição Dos gramados Beleza Então isso aí Teve algum problema No jogo Ou gramado Enfim O que seja Você Manda um feedback Para o pessoal Da Smokepatch Eles que tem O conserto Desse tipo de erro De bug Enfim O que eu fiz aqui Foi só Converter o arquivo E deu certo Então é isso aí Um abraço a todos aí O vídeo já ficou muito longo Espero que vocês tenham entendido E ficam todos com Deus Até mais Valeu pessoal Um abraço aí A todos